A CIDADE NO BRASIL Afinal, o que é ser fotógrafo? Para mim, eu tenho essa ideia do papel em branco, porque é ali que eu vou criar a ideia. Eu acho que se eu tenho essa ideia do papel em branco, é justamente para que eu possa ter um mundo de possibilidades. Eu não vou tentar me repetir a cada novo trabalho, tipo, ah, eu acertei aquela vez e eu vou usar isso como fórmula. Não, eu acho que a ideia do papel em branco é onde eu posso colocar tudo que a pessoa, naquela conexão, naquela ideia de troca, né? Digamos, eu possa tentar incluir e criar a minha visão daquilo, né? Se é um objeto, uma pessoa, o que for. Qual que é a ideia, né? De você conhecer o limite da sua câmera? As pessoas compram a câmera pensando que ela vai fazer tudo, né? E justamente é isso que eu gostaria de comentar, assim, que não vamos fazer foto pela maneira mais fácil, né? Que se é aquelas figuras ali, né? Na câmera. Mas a ideia é de você realmente conhecer e você dominar a câmera, né? Não é o contrário. A câmera dominar a pessoa, né? É você que tem que dominar aquela ferramenta. Então, eu bato muito nessa teca. E, normalmente, assim, as pessoas, quando elas vêm... Isso é uma coisa que eu notei nos cursos. Tanto que eu participei, ou no workshop que eu dei, uma palestra, é que as pessoas têm muita dúvida no básico. A harmonia entre o ISO, a velocidade, a abertura e o foco. Claro que a foto não é só isso, né? Também, depois de você dominar a câmera, é mais fácil pra você fotografar uma pessoa, ter uma conexão maior com o que você tá fotografando. Se é uma paisagem, ou se é uma pessoa, fica mais fácil. Mas, pra isso, você precisa conhecer o limite da tua câmera, né? Se a minha câmera é uma full frame, ela vai me dar uma certa qualidade, uma certa imagem. Ah, se é uma câmera antiga, né? Digamos, de filme, ela vai me dar uma certa possibilidade. A gente deve conhecer o que essa ferramenta vai nos proporcionar, né? Que tipo de fotografia? Normalmente, as pessoas, quanto eu também, quando eu fui escolher a minha área de atuação, né? Eu sou fotógrafo de gestante, famílias, né? E também agora com um projeto chamado Intimidade, eu escolhendo essa área de atuação, ele já me determinou o caminho, né? Que seria o quê? O estilo de fotografia que eu vou fazer pra aquele trabalho que foi pedido, exigido. Dentro disso, você pode ir por dois caminhos também. O lance comercial, né? Que é você trabalhar, vender esse material. E tem o lance autoral, né? Que é o, digamos assim, quando você procura fazer esse trabalho, é um projeto pessoal, né? Digamos, a maioria das vezes, você não vai ter o lance comercial de ganhar dinheiro com aquilo, mas você pode participar de exposições, tudo. É interessante, é um lado mais artístico, né? Mas não que você não possa também ser artista no comercial, né? Isso é uma coisa que eu acho bem legal, de você poder linkar os dois mundos. Como é que é o fluxo de trabalho de um fotógrafo? Normalmente, as pessoas não têm noção, o cliente também não tem noção de como é que é a rotina de um fotógrafo. O fluxo de trabalho é justamente a rotina. Seria o quê? Desde quando eu estou postando uma foto no Facebook, né? Até como é que eu faço, vou falar captura, né? Como é que eu, digamos, eu divulgo o meu trabalho, como é que as pessoas chegam até mim, né? Pode ser uma cobertura de um aniversário ou um ensaio. Eu gosto de sentar com a pessoa, tomar um café, conversar, para ela ter noção de tudo o que eu faço, como é que vai ser feito, o que vai ser entregue para ela. Eu acho que é muito importante ela estar ciente do que você, do qual o tipo de trabalho que você vai estar entregando. Mas dentro disso, do fluxo, seria assim, ah, como é que eu estou divulgando o meu trabalho para o cliente, como é que é a questão do contrato, como eu realizo o meu trabalho, como é que eu depois faço o tratamento, a edição, a seleção das fotos, e principalmente a parte final, que às vezes é uma parte assim que pode ser um pouco mais cansativa, mas é a parte decisiva, que seria a parte da entrega do material e depois você, uma semana ou duas, ligar para a pessoa, perguntar o feedback, né? Se é o que ela queria ou, né? Porque a gente está trabalhando com os sonhos das pessoas, né? Não é só dinheiro, é sonho, né? Acho que o mais importante é isso. Essa parte é bem interessante. é sobre a questão de como é que você vai lidar com a questão do dinheiro versus a questão da tua criatividade, né? Eu trabalho com uma 60D, com uma lente de 40mm, faz mais ou menos quase um ano, faço evento, ensaio. É só esse o equipamento que eu uso. Por questão de tentar se desafiar, eu estou comprando uma nova câmera, que é a Fuji, né? Pela questão de cor, contraste, mas ao mesmo tempo, quando você pega uma nova câmera, pela questão de, né? Ah, eu tenho que ter um melhor equipamento. Eu acho que não. Acho que você tem que saber usar aquele equipamento. E o que aquele equipamento vai te dar? Isso é ser criativo, né? Você vai pegar, a partir do momento, como falei antes, a questão de você dominar a câmera, o que ela pode me dar de possibilidades, você vai estar aberto para ser mais criativo. Você vai tentar ter uma conexão com a pessoa, você vai pensar na questão do fundo, da paisagem, o que for. Você vai começar a pensar em outras coisas. Isso é muito legal. Porque você vai também começar a inserir coisas na tua fotografia que vai dar mais força para ela. Digamos, cor, linha. Você estudar composição. Na verdade, o grande segredo da fotografia é a composição, né? Como é que você vai compor? Como é que eu vou construir? Como e onde a gente vai achar a inspiração para a fotografia, né? Eu, normalmente, eu tenho alguns fotógrafos, né? Que eu vou... Vai estar no link aí, disponibilizado. Os nomes dos brasileiros, que eu, assim, pelo menos eu pesquiso, né? E dos fotógrafos também de fora, né? Se é dos Estados Unidos, da América, eu acho que é legal sempre estar olhando também um pouco para fora. Eu adoro cinema. Vou dar alguns exemplos, assim, Tarantino, do Ernst Anderson, que é o grande hotel Budapeste, Terrence Malick. Tem vários. E também o cinema nacional também tem umas coisas bem legais. E o cinema, assim, por ser a questão de uma foto em movimento, né? Outra, eu aprendi muito com filmes de faroeste, sobre enquadramentos, né? Aquela hora que o cara vai, digamos, um está desafiando o outro, na hora do bang-bang ali, o cara faz um enquadramento no olho da pessoa, de repente, num detalhe da mão. E isso, para mim, é foto. Então, eu tiro muito, né? A minha inspiração através do cinema, né? Não só o cinema pode me dar inspiração, mas como também a pintura. Assim, a questão da luz e sombra, os estudos, né? A luz de Rembrandt é muito importante para retratos, que é a área que eu mais admiro e que eu gosto de fazer. Hoje, tudo acontece ao mesmo tempo agora. É inevitável. Enquanto, digamos, a gente está aqui, né? Fazendo as conversas, tem alguém gravando um vídeo, alguém criando um novo tipo de fotografia, e, dentro disso, eu penso nessa ideia do tudo ao mesmo tempo agora, a questão do fotógrafo ser mais abrangente, né? Ele tem que estar no Face, ele tem que estar no Insta, ele tem que estar, ao mesmo tempo, criando e se renovando, né? A sua própria fotografia. A gente deveria se importar mais com outras coisas. Igual a parte de, você dominou a câmera, você vai se importar com a pessoa. Isso é o que me importa no meu trabalho. Eu estou ali, vivendo a história da pessoa, construindo, né? Uma imagem, realizando um sonho da pessoa. Isso é muito mais importante do que se o meu nome está num outdoor ou se está numa plaquinha, né? Eu acho que, pra mim, não tem importância. Então, uma coisa que eu acho bem importante é ter mais técnica e menos ego. Isso é fundamental. Afinal, o que é ser fotógrafo? Eu acho que o mais legal de tudo é você ter essa ideia do papel em branco. Eu acho que você, pra você poder ser criativo, pra você poder estar aberto, o fotógrafo tem que ter um olhar, ele tem que olhar, vamos falar, com um olhar um pouco mais diferente do que as outras pessoas. Ele vai ver, ele vai fazer a foto que ninguém fez, que é numa festa de casamento, se é um ensaio. Onde que está a janela da alma? Eu acho que é os olhos. Por isso que eu gosto de retratos. Eu acho que a janela da alma é o olhar da pessoa, né? O que é que aquele olhar está passando, né? A foto tem que ter isso, ela tem que ter, te chamar a atenção como uma pintura também. Por mais você parar e ficar, nossa, cara, calma, o que é isso, entendeu? Eu trabalho com os sonhos das pessoas e isso é a coisa que mais me motiva, né? A ser um papel em branco. e isso é um papel. Mais só how até, pode before the stairs and does always come through quando você jes wa